Olá, tudo bem? Meu nome é Selene Silva e estamos aqui para mais uma aula e a aula de hoje é da disciplina de história para o quarto ano. Roteiro. Os documentos e o tempo na história, tipos de documentos e a contagem do tempo. Os seres humanos surgiram na terra há milhões de anos. Desde a formação dos primeiros grupos, a humanidade buscou maneira de viver melhor para combater o frio. Passou a produzir roupas e aprendeu a fazer o fogo. Para conseguir mais alimentos, desenvolveu ferramentas para caçar e pescar animais. Também aprendeu a cultivar os vegetais. Esses e outros materiais produzidos pelos primeiros grupos humanos, hoje servem de pistas para conhecermos a história. Então, podemos dizer que história é a ciência que procura conhecer e entender o passado humano. Lembrando que ciência é uma disciplina que faz um estudo mais aprofundado de cada área do conhecimento. Por exemplo, geografia estuda os fenômenos naturais, estuda a terra. Portanto, a história vai estudar o passado da humanidade. Para estudar o passado, o historiador, que é o cientista que estuda a história, ele precisa analisar as pistas. A preocupação em registrar sua história começou desde os primeiros grupos humanos que contaram como era o seu dia a dia através das pinturas nas rochas. Tudo o que permanece no tempo e chega ao presente é importante para o historiador. Vamos ver aqui tipos de documentos. Então, eles são bem diversificados. Nós temos aqui construções, roupas, utensílios, pinturas, cartas e muitos outros tipos. Documentos escritos. Os documentos escritos só passaram a existir depois que os humanos desenvolveram a escrita. Isso aconteceu em diferentes épocas com diferentes povos. Por exemplo, a sua certidão de nascimento é um documento escrito, a carteira de vacinação, seu boletim escolar, um caderno de receita da sua avó também é um documento escrito, um bilhete escolar e tem muitos outros. Nós possuímos muitos documentos escritos. Aqui é apenas um deles, alguns deles. Aqui nós temos dois exemplos de documentos escritos na história. Aqui é uma carta de Perová de Caminha, quando ele anunciou ao rei Dom Manuel o achamento do Brasil. E esse daqui é uma folha de um jornal onde eles aqui estão informando a extinção da escravidão no Brasil. Mas será que tem grupos que não têm a escrita para contar a sua história? Existe sim. Então, esses grupos que não produzem o registro escrito, eles são chamados de ágrafos. Mas o fato deles não terem a sua história contada de forma escrita, isso não quer dizer que eles não tenham a sua história. Eles têm sim, a história deles é contada através da fala. Documentos materiais. Todas as coisas e objetos produzidos pelos seres humanos são documentos materiais. Nós temos aqui o exemplo, casas e edifícios, panelas, armas de caça e pesca, brinquedos, a moeda, as esculturas, os monumentos e tem muitos outros. Aqui são alguns exemplos desses materiais. Nós temos aqui essas ferramentas que é da pré-história. Eles começaram a desenvolver e aí eles foram se aperfeiçoando. Aqui são vasos. Esses vasos, eles tinham várias funções. Eles guardavam sementes, eles guardavam bebidas. Então, eles utilizavam de várias formas. Documentos iconográficos. O que são documentos iconográficos? Vamos ver? É todas as formas de representação através de imagens. Por exemplo, mapas, pinturas, fotografias, cartões e muitos outros. Vamos então ver uma atividade para fixar bem o nosso assunto. Vamos lá? Nós possuímos diferentes documentos que permitem conhecer a nossa história. Vamos marcar então com o X os documentos que possuímos. Nós vimos que nós possuímos muitos documentos. Mas aqui tem alguns e vamos ver se nós possuímos todos eles. Certidão de nascimento. Vamos lá? Sim. Todos nós temos. Uniforme escolar. Sim. Caderno de escola. Sim. Brinquedos. E fotografias. Então, nós possuímos todos esses documentos escritos aqui. Documentos orais e visuais. Aquilo que uma pessoa diz, a outra escuta, se torna então assim um documento. Para a sociedade ágrafa, a transmissão de experiência sempre foi feita pela fala. Os mais velhos passavam a informação de vida para os mais jovens. E os griôs? Quem são esse povo? Um nome diferente, né? Vamos conhecer? São povos da África que trabalham como guardadores oficiais das histórias e das memórias de seu grupo. Eles também memorizam as histórias vivenciadas na comunidade, as quais são preservadas por meios de relatos orais. Vamos entender o que é arqueologia, né? Quem são os profissionais que trabalham nessa área? Eles são chamados de arqueólogos. Eles são especialistas que investigam e trabalham com vestígios materiais do passado para contar como vivia uma sociedade. Para facilitar a contagem do tempo, é comum agrupá-los em séculos. Então, para calcularmos em que século um fato ocorreu, consideramos a data inicial do século e o final dele. Então, aqui nós temos dois exemplos. Aqui, eu nasci no dia 9 de novembro de 2000. Eu nasci no século XX. E aqui, eu nasci no dia 16 de fevereiro de 2001. Eu nasci no século XXI. Apesar do tempo ser muito curto, mas ele aqui já iniciou um outro século. Para contar o primeiro século, a maioria dos países que seguem o calendário cristão consideram o nascimento de Jesus Cristo como o ano 1. Ficando assim, antes de Cristo, usamos a sigla AC e depois de Cristo, a sigla DC. É costume escrever com algarismos o século em que um fato aconteceu. Então, aqui temos exemplo. Ó, século I, II, III, IV e assim por diante. Eles são todos representados através do algarismo. Linha do tempo. É uma representação em uma linha única da sucessão de acontecimentos durante um determinado período. Ela é indicada da esquerda para a direita. Então, começa-se falando da esquerda, aquele fato e o ano, né? O tempo em que aconteceu e vai falando os anos seguintes. E aí, a gente pode perceber que houve vários fatos em várias épocas até se chegar no Brasil atual. Para que serve conhecer o passado? Será que é importante? O que vocês acham? Sim, para descobrir o que mudou e o que permaneceu na vida das pessoas. Para descobrir, consulta-se os documentos. Para que estudar a história do Brasil? A história do Brasil para conhecer como era a sociedade brasileira em diferentes tempos e também para entendermos a sociedade atual. Dois aspectos são muito importantes conhecermos, que era entender a economia daquela época e também a organização política. Como era que eles se organizavam, como eles se comportavam. Tudo isso é muito importante para os nossos dias de hoje. E aí, ficam várias perguntas na nossa mente. Por que falamos português? Por que o Brasil tem o tamanho de hoje? Por que gostamos de samba? Gostamos de carnaval? Tem muitos aspectos da nossa cultura. E todas essas respostas nós vamos encontrar na história. Vamos para mais uma atividade. Complete as frases tornando-se verdadeiras. Para a contagem dos longos períodos de tempo, é comum agrupar os anos em séculos. Um século reúne um período de 100 anos. A maioria dos países que seguem o calendário cristão considera o nascimento de Jesus o ano 1 do primeiro século. Para entender muitas coisas da nossa vida no presente, precisamos estudar o passado. Conhecer o passado só tem sentido quando analisamos em conjunto o presente. E assim chegamos ao final da nossa aula. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que tem tipos de documentos que são escritos, materiais, iconográficos, orais e visuais. A contagem do tempo, a linha do tempo, que ela começa da esquerda para a direita até chegar à atualidade. Para que serve conhecer o passado, saber como nós nos comportamos hoje, que é influenciado pelo comportamento do passado. Por que estudar a história do Brasil? Quais os aspectos importantes da história do Brasil? Nós vimos que é a organização política e também a economia do Brasil. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e que tenham tido um bom aprendizado. E nos encontraremos na próxima aula.